Curiosidade a respeito da escalação inicial, o Chico que não entra na zaga, a gente ficou nessa interrogação, ouvindo o senhor o que aconteceu, que automaticamente seria ele um dos zagueiros. O Alisson veio para cá para poder termos um zagueiro destro, a gente estava com quatro zagueiros, os quatro, três eram canhotos, só o Thierry destro, e a gente sabe assim que eles costumam jogar até juntos, mas da forma que a gente pensa o jogo, a gente fica meio torto, entendeu? Então, principalmente jogando em casa, era uma situação que a gente achava que era muito importante ter um pé direito ali, e o Alisson como ele chegou, a gente foi dando tempo para ele poder se ambientar, e acho que ele fez um grande jogo, foi bem, tranquilo, passou segurança para todos, mas o Chico é um baita de um zagueiro, o Renzo, são zagueiros que a gente confia demais, mas confia muito, entendeu? E com certeza a gente está muito bem servido ali. Foi, foi mais pelo encaixe da proposta que nós temos, entendeu? Quando a gente joga com o Thierry, o Sabino fica mais pela esquerda, ele tem mais facilidade para jogar naquele setor. Quando o Sabino vem para dentro, ele já tem mais dificuldade um pouco, e a gente quis foi facilitar esse processo. Boa noite, Anderson, Jorge, boa noite a todos. Anderson, eu queria que você falasse do jogo como um todo, do que a sua equipe performou, e da força mental de ir para o intervalo de jogo, com 2x0 a favor, depois está 1x1, vai para o intervalo com isso, e entra da forma como entrou na segunda etapa, e constrói uma goleada como essa em cima do ABC. Antes de mais nada, eu não poderia deixar de enaltecer a nossa torcida, né gente? Hoje foi outro espetáculo, assim, foi, pô... E eu acho que, como a gente sai daquele intervalo, né? Como você falou, nós deixamos de fazer 2x0, ter 2x0, uma vantagem de 2 gols, para poder ir para um vestiário 1x1. E a torcida, ela não parou de incentivar, de apoiar, e isso foi muito importante. Era o carinho que a gente precisava naquele momento, né? Todos nós entramos, assim, no vestiário muito chateados, porque foi praticamente a única chance do ABC. Acho que nem escanteio eles tiveram, se eu não estou enganado, né? Então, assim, foi um momento que, quando eu fui falar com eles, geralmente eu dou uns 5 minutos para que eles possam conversar entre eles. Depois desse prazo, eu passo aquilo que eu tenho observado, e eu pego informações da comissão que está lá em cima, a gente faz uma reuniãozinha para ver o que a gente pode falar. E quando eu cheguei para falar, eles estavam bem cabisbaixo. Eu até perguntei para eles, nós estamos perdendo 3x0? Parece que eu não estou entendendo. Nós somos 1x1, é como se o jogo tivesse terminado no primeiro tempo 0x0, e vamos lá. Vocês estão jogando bem, que é o principal. A gente estava jogando bem. É continuar, é aumentar um pouquinho, talvez, o ritmo, continuar insistindo, persistindo. E esse grupo é fantástico por isso, né? Porque eles têm uma capacidade de poder sair de situações extremamente difíceis, com uma postura boa, com enfrentamento, dando um passo adiante, enfrentando as dificuldades. Então, foi muito importante para nós. Eu já vi muitas equipes que entram no vestiário daquela situação e depois é um desastre o segundo tempo. E nós, muito pelo contrário, nós aumentamos, nós fomos ainda melhores, buscando o jogo, buscando o gol de uma maneira constante. E muito fruto também, como eu falei, da nossa torcida, né? A torcida foi um espetáculo à parte, assim. Muito bacana ver como nos apoiou do início ao fim, como tem esse carinho por tudo que a gente faz, assim. Tudo que os atletas fazem dentro de campo. Então, foi mais um dia muito especial para todos nós. Boa noite, Anderson. Eu queria que você falasse a respeito do teu setor defensivo hoje, que é a primeira vez que atuaram juntos, né? A formação inédita, o retorno do Eduardo ali depois de 10 jogos sem atuar. Essa primeira vez do Alisson ao lado do Sabino. A tua avaliação do setor defensivo do esporte na partida de hoje? Eu acho que foram muito bem. Nós tivemos o lance do gol, praticamente. O lance do gol. No segundo tempo teve algumas situações, mas bola que foram cruzadas, que a gente conseguiu interceptar. E o chute, eu acho que o Tony Anderson, que... Um chute de longe, assim, mas... A equipe se portou bem, assim, né? Eles têm jogadores de muita força ali na frente, jogadores com uma complexão física, né? Jogadores altos, fortes. Mas acho que a gente sustentou bem. E gostei da iniciação da jogada. A gente não teve pressa, a gente rodou a bola. Eu acho que nós fizemos um baita jogo hoje, assim, né? Me permitam falar. Acho que a gente fez um jogo muito qualificado. Muito melhor do que foi contra o Botafogo. Um jogo bem qualificado da equipe, assim, com muitas chances, dando pouquíssimas oportunidades para o adversário. O ABC é uma equipe que vai crescer muito. Eu não tenho dúvida disso. O Alan é um baita de um treinador. E ele vai ajustar. O ABC, assim como a gente também, a gente... É uma equipe que jogou muito, cara. Você vai ver, assim, as equipes que jogaram muito no primeiro semestre, talvez só o esporte possa estar numa posição mais ali de meio para cima de tabela. As outras equipes que têm muitos jogos, que estão sofrendo demais, né? Porque é muito pesado essa primeira perna da temporada, né? Até terminar. Copa do Nordeste. Copa do Brasil, né? Essas fases iniciais. Os estaduais, né? Então... E a gente ainda deixou dois jogos para trás, né? Que a gente vai ter que pagar no momento que a gente poderia ter uma semana aberta. Mais dias para recuperar. Provavelmente a gente vai ter que pagar um desses jogos. A gente espera, né? Que possa ser um, depois o outro, quando tiver uma outra oportunidade. Mas eu acho que o nosso comportamento defensivo foi bom, cara. Achei que foi muito positivo. Como eu falei, assim, não só defensivamente, mas no sentido de construção também. A gente conseguiu ter a bola com tranquilidade. Nosso time sabe jogar, assim, né? Eu, pelo menos, quando pega equipes que jogam muito atrás, a gente sabe jogar. A gente sabe criar espaço. E foi muito bacana, assim, ver a atuação da equipe. Anderson, boa noite. Boa noite. Queria que tu falasse sobre as voltas dos jogadores do departamento médico. O Eduardo, o próprio Edinho ficando à disposição. O Jorginho podendo voltar a jogar de frente. O quanto isso impacta em relação à derrota no meio da semana? O quanto isso impactou a diferença desses dois cenários? E o quanto ter esse elenco com total profundidade ou mais profundidade, vislumbrando a sequência do campeonato e o objetivo do acesso? Cara, assim, a gente fica até surpreso pelo número de jogos. As nossas lesões são... A exceção feita do Facundo, que foi um trauma, não foi muscular em nada. Mas todos os nossos problemas musculares são problemas menores, entendeu? Ou é um edema, ou é um grau 1. Acho que só o Ítalo teve uma lesão mais grave, né, Jorge? Só o Ítalo. Então, assim, a gente está... É claro que a gente imagina que o desgaste vai provocando no atleta uma situação que talvez ele, em algum momento, não consiga dar essa sequência. Mas o grupo tem sido muito positivo nesse aspecto. E como as lesões são menores, o tempo de recuperação não é tão longo assim. Então, a gente está sempre perdendo um ou outro, mas já recebendo dois, três atletas, né? Então, assim, o Eduardo... Deu da semana da segunda-feira, ele já fez um treinamento com a gente. Mas a gente achou que não era prudente levá-lo para a Criciúma. Nós tivemos o problema do Everton no treinamento, aí a gente acabou tendo que improvisar. Mas a gente já estava preparando esses atletas para esse retorno, né? Acho que o jogo de Criciúma, falando de uma maneira muito clara, acho que a gente começa, não começa muito bem. Mas depois a gente pega o jogo e a gente poderia ter saído com um resultado totalmente diferente. Eu até falei assim, a diferença do jogo foi uma bola na trave, um cabeceio na trave que entrou e um cabeceio na trave que saiu. A diferença praticamente do jogo foi essa, né? A gente poderia minimamente ter saído com um empate porque o segundo tempo nosso foi bom, assim, diante daquele que a gente produziu. A gente lamenta, mas a gente não tem tempo também de ficar remoendo essas coisas. A gente já teve que preparar para o jogo de hoje, fazer o que tinha que ser feito e essa é uma constante na temporada do esporte. Anderson, queria falar especificamente sobre um jogador do teu elenco, que é um cara que é muito experiente, muito rodado, que tem feito gols e que praticamente a gente percebe que ele não sai do time. Ele é substituído em alguns momentos até em reta final de partida, que é o Wagner Love. Você é um cara experiente como treinador, já viu um caso parecido com a idade que tem o Wagner Love, a condição física que o Wagner Love se apresenta no momento e a forma também que ele tem se apresentado na equipe do esporte, sendo um dos principais destaques da equipe. Cara, assim, é claro que a gente fica surpreso, porque não é comum, né? Não é o que a gente observa aí. Ele tem um vigor físico, que eu acho que é uma coisa muito nata dele, é uma questão muito genética, ele é muito forte, cara. Mas ele é muito dedicado também. Ele se empenha muito para poder estar em forma. É fominha também, né? Eu sempre pergunto para ele aí, eu estou bem, estou tranquilo, estou... Entendeu? A gente está sempre conversando um pouquinho, porque a gente está tentando preservá-lo ao máximo, assim, porque é um jogador muito importante. Acho que o posicionamento dele de campo também ajuda, porque ele está numa zona muito interessante, não só para finalizar, mas para criar situações também. O Wagner não é só o finalizador, ele é o cara que dá assistência, dá passe, cria desequilíbrio. Muitas vezes a bola chega no pé dele, ele gira, ele consegue acionar um extremo e a gente fazer o gol. Então, é um jogador que está muito bem, tá? Não só pelos gols, mas pela postura, pela determinação. Um cara que ajuda muito a nossa equipe defensivamente. Ele está sempre correndo, fechando espaço. E a gente fica muito feliz, porque é um jogador que, com todo o seu histórico, ainda tem esse comprometimento, essa determinação, essa vontade e alegria de poder jogar futebol. É sempre muito prazeroso para quem está aqui do outro lado. Anderson, boa noite. Boa noite. O último jogo do esporte, antes de pegar o São Paulo lá, no Morubim, com 4x1 dentro de casa, como é que o esporte chega para esse jogo pela Copa do Brasil? Cara, a gente ainda vai pensar um pouquinho, entendeu? Naquilo que a gente pode fazer, avaliar os atletas direitinho. Acho que o primeiro passo, a gente ficou muito decepcionado e triste, porque a gente fez um jogo para poder ter um resultado muito diferente, entendeu? Acho que foi um jogo muito equilibrado e que um detalhe desequilibrou a partida. A gente tem que ir para lá com esse pensamento, cara, de fazer um bom jogo, de fazer um jogo equilibrado. Às vezes o jogo desequilibra de alguma forma também, ou para lá ou para cá. O mais importante, eu acho, é que a gente tem uma equipe capaz de poder... O primeiro objetivo nosso é tentar vencê-los, que é uma situação que eu acho que o esporte não conseguiu ainda, né? Então, é o primeiro objetivo. A partir desse, né, de estar ganhando, a gente pode dar um passo adiante. Mas não tem como dar o segundo passo sem dar o primeiro. Não adianta ficar pensando na diferença se a gente não conseguir vencer. E a gente sabe que o futebol pode nos trazer muitas situações, né? Mas o São Paulo é uma baita equipe, tem um baita treinador, uma equipe muito técnica, está muito organizada, um time muito qualificado. Então, é claro que é um jogo muito difícil lá. Boa noite, parabéns pela vitória. Aproveitando sua expertise na base, hoje, depois de mais de 20 anos, o esporte voltou a ter um jogador que é formado nas divisões de base, convocado para a seleção brasileira, que foi o caso de Joel, então, que saiu daqui. Desde Juninho Pernambucano, que o esporte não tinha um jogador formado aqui, que ia à seleção brasileira. Eu queria que o senhor avaliasse essa geração que está chegando hoje do esporte. O senhor sempre prega muita cautela, não é, com os meninos que estão chegando. Como é que o senhor avalia o trabalho que o esporte faz hoje na base? E se a torcida pode esperar daqui a algum tempo, com muita tranquilidade, novos talentos surgindo aí, com perfil parecido, pelo menos, pelo menos parecido com o de Joel. Assim, cara, o esporte sofre muito, cara, ainda, por uma série de problemas financeiros que foram executados ou foram, como eu vou falar, criados em muitos anos de gestões que talvez não tenham sido corretas no aspecto financeiro, pode ter dado, às vezes, alegrias em termos de resultado, mas financeiramente deixou um buraco enorme. O esporte hoje, ele tenta caminhar diante desse problema e tenta ir tateando, porque o desafio do presidente é enorme, não só do presidente da direção, buscar muito recurso, parte desse recurso tem que ser destinado a dívidas, a gente precisa ter um time qualificado, precisa ter um time forte, porque o esporte precisa, a grandeza do clube, tudo aquilo que ele representa. E a base, a gente ainda tem muita coisa a ser feita. Não acho que a gente tem um trabalho ainda diferenciado, a gente falta uma estrutura, uma infraestrutura, nós temos ainda alguns problemas de campo, né, Jorge? A gente tem algumas dificuldades, mas você vê que a gente já tem uma organização, já tem bons trabalhos, né? O Sub-17 está na semifinal da Copa do Brasil, que é uma baita competição. O Sub-20 teve aí nas oitavas da Copa São Paulo. Então, assim, a gente precisa não pegar isso como meta, não pegar isso como um ponto final, mas pegar essa experiência, trazer, refazer algumas coisas, oferecer para esses atletas condições ainda melhores. O esporte é um clube muito visto aqui no Nordeste, né? O principal clube do Nordeste. Então, ele tem uma visibilidade enorme. É claro que tem um interesse enorme das crianças, daqueles que jogam futebol, de poder jogar numa equipe como esporte. Então, eu acho que o presidente tem um carinho todo especial com as categorias de base, mas tem margem para crescer ainda, né? Pelas pessoas que estão à frente hoje, né, Jorge? O Rafael, o João, eles têm se dedicado muito para que a gente possa colher frutos ainda maiores, quem sabe. Eu fico feliz, né, de um jogador que foi formado aqui no esporte, está indo para uma seleção brasileira, depois de tantos anos, né? A gente poderia, com certeza, isso poderia ser um pouquinho mais constante. É difícil hoje um jogador do esporte sair direto para uma seleção. Muito raro. Já era raro antigamente, hoje vai ser mais, né? O jogador que destaca aqui rapidamente, ele é negociado para o futebol europeu, outra liga importante. Mas jogadores que iniciam aqui e que passam pela Europa e que futuramente possam defender a seleção brasileira, é claro que é um futuro muito possível, assim. E a direção do clube, o presidente, está muito, ele está muito dedicado nessas questões, está muito atento para que o esporte possa fazer o melhor trabalho de base, né? Diante daquilo que ele tem como possibilidade financeira e recursos. Tá bom, gente? Obrigado.